Influência nas relações entre personagens A relação entre Xena e Gabriele é frequentemente destacada, como um ponto alto da série, explorando temas de amizade, lealdade e amor referências à cultura pop. Além de suas conexões com a mitologia, a série incluiu referências à cultura popular da época, como episódios inspirados em filmes clássicos ou figuras históricas impacto no gênero fantasia na TV. Xena foi uma das primeiras séries de fantasia a apresentar uma protagonista feminina forte e multifacetada, abrindo caminho para outras produções semelhantes à audiência LGBT+. A série conquistou uma base de fãs significativa dentro da comunidade LGBT+, devido à representação de relacionamentos entre mulheres. A série conquistou uma base de fãs significativa dentro da comunidade LGBT+. E a série conquistou uma base de fãs significativa dentro da comunidade LGBT. Obrigado.